Olá alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Hoje nós temos algumas informações importantes da nossa disciplina e é claro, eu te faço convite para estar comigo durante toda a nossa aula, fazendo as suas anotações, seus comentários, as suas observações, pois você é protagonista desse processo de aprendizagem, tá? Então espero que você aproveite a nossa aula de hoje, dúvidas podem me perguntar no privado, que nós temos que estabelecer esse diálogo, que é um diálogo tão importante para o andamento da nossa disciplina, tá bom? Então, desde já, desejo uma excelente aula e vamos lá comigo! Pronto, alunos, agora minha tela está projetada e aí nós vamos iniciar de fato a nossa aula de hoje. Para isso, então, já adianto a vocês que a nossa aula de hoje, ela está bem leve, bem, bem leve, realmente, tá? Até porque o objetivo do assunto, em si, ele não tem esse objetivo de ser tão massificante, tá? Como nós estamos conversando sobre verbete enciclopédico, vale lembrar que vocês precisam do conhecimento de verbete de dicionário, que eu já trouxe em uma das nossas aulas anteriores, tá? E verbete enciclopédico, tá? Para hoje, então, nós vamos trabalhar a proposta de número 3, isso mesmo, a proposta de número 3, que é uma proposta interessantíssima, tá? Hoje também eu vou voltar a exibir na telinha uma enciclopédia online, que eu já exibi em outras aulas, em aulas passadas, tá? Mas hoje nós vamos conhecer todas as ferramentas dessa enciclopédia online e nós vamos ler hoje o conceito de enciclopédia, tá? Esse conceito, ele é totalmente voltado a uma parte mais histórica, claro, devido ao conteúdo que nós estamos estudando. Volto a dizer que conceito de dicionário é diferente de conceito enciclopédico, tá bom? Antes de fato partir para o nosso conteúdo, eu gostaria de eu gostaria de agradecer a alguns alunos que enviaram mensagem a mim, tá? Parabenizando pela aula, que acharam a aula bem interessante, que eu explico de uma maneira bem tranquila, que eu não corro com conteúdo. A esses alunos eu gostaria de agradecer e dizer o seguinte, o nosso conteúdo, ele não tem essa proposta de ser maçante, tá? E de fato, eu tenho essa metodologia de explicar bem, de forma bem calma, bem tranquila, porque eu penso que todo o conteúdo, ele deve ser trabalhado para que você entenda, mas entenda para a vida, não entenda só para aquele momento, tá? Nós estamos estudando verbete enciclopédico, mas isso não significa que você vai estudar apenas para a prova, tá? Você deve levar esse conteúdo para a vida de fato, tá? Então eu agradeço a esses comentários, inclusive eu vi as respostas das atividades que vocês fizeram, que eu deixei em PDF, quando vocês enviaram para o meu privado, tive a oportunidade de ler de quase todos os alunos, tá? De quase todos, porque eu ainda estou lendo, são muitos alunos que enviaram para mim, tá? Mas, desses muitos alunos, muitos compreenderam a proposta da nossa aula, tá? Então eu digo, da mesma forma que vocês me parabenizaram, eu também os parabenizo, porque é algo que a gente vai percebendo, é que vocês entendem o conteúdo, tá? Imagina, eu faço uma atividade e vocês não entendem nada, aí fica cruel, né? Mas eu gostaria de dizer também o seguinte, continuem assim, vocês são alunos exemplares, tá? E eu espero que vocês continuem ainda mais e mais crescendo de forma escolar, né, na vida também, e agregando conteúdos, porque os conteúdos são necessários para a nossa vida, tá? Todos, 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 não só de produção textual, mas de ciências, história, geografia, enfim, todos os conteúdos, beleza? Maravilha, então. Vamos, então, olhar o seguinte, a proposta que nós estamos trabalhando é a proposta de número 3, lá da página 13 do nosso livro de atividades, produção de texto, tá? Aqui nessa proposta de número 3, nós temos aqui o nome, como título, tem enciclopédia que é o bicho, tá? E aí nós temos a seguinte informação, as enciclopédias podem ser divididas em dois grandes grupos, as genéricas, que coletam todo o conhecimento humano, e as especializadas, que registram tópicos relacionados a um assunto determinado. Então, se eu quero, por exemplo, uma enciclopédia só voltada ao corpo humano, é uma enciclopédia especializada, tá? Agora, se eu quero uma enciclopédia que tenha todo o conteúdo, é uma enciclopédia genérica, perfeito? Essa é a primeira distinção que você precisa ter aí em mente. Ah, professor, mas esse conceito, ele é importante que eu saiba? É muito importante que você saiba. Tanto que eu vou mostrar daqui a pouco o exercício que eu vou deixar em PDF, e se eu não estou enganado, uma das perguntas é, quais são as divisões das enciclopédias, tá? E provavelmente, já vou te dar um spoiler aí, seja uma pergunta da nossa avaliação, tá? E sendo uma pergunta da nossa avaliação, é importante que você faça esta anotação, tá? Nós temos aqui uma outra, um comentário do livro, tá? Ele diz o seguinte, o Verbeja, a seguir, integra uma enciclopédia especializada, que é um guia dos animais presentes no Parque Estadual do Rio da Onça. E aqui nós temos uma informação sobre esse Parque Estadual, tá? Localizado entre os Balneários de Riviera e Praia Grande, no município de Matinhos, Estado do Paraná. O que você espera que ele informe? E como estão, estarão organizadas as informações do texto? Vamos dar uma olhadinha. Texto 1, nós temos aqui aves, nós temos aqui coruja diabo, né? E umas informações mais específicas dessa coruja, por exemplo, a ordem que ela pertence, a família, o nome popular, o nome científico, o tamanho, a descrição deste animal, desta ave, a alimentação, a reprodução e a distribuição geográfica. Então veja que as informações, elas são mais delimitadas, mais específicas para aquilo que você está procurando, tá? E aí nós temos aqui o seguinte, um, depois de ler e analisar o verbete coruja diabo, ou ásio stigius, descreva a organização do texto. E você vai descrever, o texto é organizado por ordem, família, nome popular, nome científico e tamanho da ave. Além disso, o mesmo texto tem informações voltadas a descrição, alimentação, reprodução e distribuição geográfica do animal, da ave, tá? Você precisa ter muita atenção quando você for responder a esta questão aqui, tá? A nossa enciclopédia que nós estamos trabalhando aqui, neste primeiro momento, é a enciclopédia, o meu nome? Especializada, tá? E o nosso material, ele toma muita cautela quando ele vai descrever, ou melhor, quando ele vai construir uma pergunta para que você fique bem atento a esses detalhes, tá bom? Vamos lá. A seguir, nós temos umas outras informações. Nós temos aqui uma questão número 2 para você compartilhar, mas você não vai compartilhar nada com nenhum colega, tá? Você vai fazer as notações aqui no próprio material, tá? A única pessoa que você vai compartilhar vai ser comigo. Depois nós temos algumas práticas de reflexão sobre a língua. E aí, vale lembrar o seguinte, tudo que você aprende em língua portuguesa, é aqui que você vai praticar. Ah, professor, então, a disciplina de produção textual é uma disciplina à parte de língua portuguesa? Não, não é uma disciplina à parte, é uma complementação, tá? Tudo que você aprende em língua portuguesa, sujeito, núcleo do sujeito, núcleo do predicado, enfim, tudo isso é importante aqui na nossa disciplina. Afinal, para se construir um bom texto, você não precisa ter domínio apenas da estruturação de um texto em parágrafos, por exemplo, você precisa das regras gramaticais, tá? E tudo é um processo, turma, tudo é um processo. Você não vai aprender a construir texto de uma noite para... de um dia para a noite, de uma noite para o dia, de um dia para o outro. Não vai, tá? Tudo é um processo. Por isso que eu estou aqui para ajudá-los nesse processo. E aí nós temos uma pergunta voltada às aspas. Nós vamos ver o seguinte. As aspas têm uma importante função do texto. No texto, como você pode observar na passagem a seguir. Descrição. Apresenta coloração escura com duas orelhas eretas. Onde é que está essa informação? Está bem aqui, ó. Em descrição. Apresenta a coloração escura com duas orelhas eretas. Orelhas eretas. Veja aqui na informação, na imagem. Estamos vendo as orelhas eretas do animal? Da ave? Estão em pé? Então, significa então que as aspas foram usadas para enfatizar o termo que está sendo trabalhado. Isto é, a ave, a coruja, ela não tem orelhas como as nossas. Então, o autor ali, ou a própria enciclopédia, coloca as aspas para enfatizar aquele termo específico. Que alguma coisa ali é diferente do seu sentido habitual, tá? Então, você vai pensar em uma resposta que possa ser coerente para você escrever escrever aqui, tá? Não vai escrever uma resposta igual a minha. É plágio. Eu quero que você pense, tá? Olha o nome deste tópico. Práticas de reflexão sobre a língua. Em seguida, nós temos outras informações voltadas ao texto 2 e uma outra informação importante, da Wikiavis. Na aula passada, eu expliquei sobre a Wikipédia. Estão lembrados? Que a Wikipédia, uma enciclopédia online, que ela é utilizada para que você não, para que você tenha ali informações mais rápidas, não foi isso? Informações, só que essas informações, no caso da Wikipédia, elas podem ser editadas. Então, por conta disso, esta plataforma específica, ela não se torna 100% confiável. É importante? É importante. Ela é boa para pesquisa? É boa para pesquisa. Mas ela não é 100% confiável, pelo motivo que eu acabei de dizer, tá? Qualquer coisa, você pode retornar à nossa aula passada. Ela consta no canal da escola, tá? Para que você só relembre o que foi dito ali. Aqui, então, nós temos a Wikiavis, tá? Esse Wikiavis faz até uma referência à Wikipédia, tá? Então, Wikiavis é uma enciclopédia interativa destinada à comunidade brasileira de observadores de aves. Aí você pode dizer o seguinte, professor, mas tem gente que estuda aves? Sim, turma. Tem gente que estuda aves, tá? São os biólogos, no caso, ou pessoas especializadas ao estudo de aves. Assim como tem pessoas que estudam, exclusivamente estudam, trabalham e pesquisam apenas com plantas, tá? Com alguns animais específicos, com grupo de animais. Vocês estão vendo o grupo de aves aqui. Assim como tem pessoas que estudam sobre uma língua específica, não vê eu? Eu estudo a língua portuguesa, eu estudo a gramática. Então, cada pessoa, ela se sente familiarizada com a sua determinada área, tá? E aí você pode perguntar, mas professor, vão construir uma Wikipédia só para as aves? Sim, turma. É importante que nós tenhamos conhecimento sobre as aves. Ela vai, essa plataforma, ela vai catalogar as aves. E é uma informação importantíssima para os biólogos e para quem pesquisa sobre esse tipo de... Sobre essa classe, né, de animais. É importante. E aqui nós temos o texto 2, eu vou deixar que você leia tranquilamente, tá? Vou deixar que você termine a leitura. Nós vamos observar, ó, que nós temos umas informações. As informações, a ave que aparece aqui é o murucututu, quase não sai, né? Um nome assim diferente, de barriga amarela. Nós temos um nome científico, algumas características, as subespécies, a alimentação, tá? Nós temos aqui algumas informações voltadas à reprodução, aos hábitos, à distribuição geográfica e às referências, assim como galeria de fotos. Talvez essa informação seja nova para você, porque em algum momento você não deve ter contato ou não deve ter visto essa ave específica, tá? Mas ela também é chamada de corujão mateiro. Eu, professor Henrique, ainda não vi nenhum murucututu, quase não sai, é um nome difícil, é um trabalho língua, tá? Pessoalmente, mas vai que você tenha visto, tá? E aí você vai identificar aqui, na verdade, você vai se sentir familiarizado, porque você já viu a ave. Então, você vai se sentir curioso em saber algumas informações sobre ela, tá? Vou deixar que você leia e responda as questões propostas, ok? Depois, toda vez que tiver, ó, esse itemzinho do caderno, significa que esta questão específica deve ser feita no caderno, tá? Turma, muito cuidado com essas questões, elas devem ser feitas, devem ser levadas a sério, para que não vire uma bola de neve e no final você fique com muita atividade pendente, tá? Então, se hoje é a nossa aula de produção textual, tire um tempo para fazer essas questões, tá? E muito cuidado mesmo. Eu gostaria de pedir muito zelo a essas atividades, muito cuidado, tá? São atividades muito boas para você praticar de fato. Lembrando que sem prática, não tem como fazer nenhuma reflexão, tá? Vamos aqui voltar, então, para essa prática de reflexão sobre a língua. E aí, ó, lembra do conceito que você tem que trazer lá da língua portuguesa? Nós vamos ver aqui dois conceitos, de elipse e de desinência verbal. É algo que você precisa saber, tá? Nós temos o seguinte, para facilitar a leitura e a compreensão do texto, muitos verbetes enciclopédicos apresentam estrutura em tópicos e tem linguagem sintética e subjetiva. No caso do verbete em estudo, vários tópicos retomam a entrada do verbete usando uma figura de linguagem chamada elipse. Nós utilizamos bastante essa figura de linguagem, tá? Da elipse. Ela acontece quando há omissão de um termo que pode ser subentendido. Eu vou te dizer um exemplo, por exemplo. Um exemplo, por exemplo, não? Olha só. As crianças andam pela praia. Costumam também tomar sorvete. O que está subentendido? As crianças. O nome disso é elipse, tá? Nós fazemos e praticamos elipse o tempo inteiro para que o texto não fique redundante. E, mais específico aqui, voltado para as informações que tem na nossa enciclopédia, ela é utilizada também pelo mesmo objetivo, para que não se torne algo redundante, tá? Aí nós vamos observar o seguinte. Sete. Observe quantas vezes o nome muro cututu de barriga amarela fica elíptico, tá? Ou seja, foi omitido ao longo do texto, mas pode ser deduzido por meio da desinência verbal. E aí, quando nós falamos em desinência verbal, turma, eu vou precisar que vocês lembrem o seguinte. Muita, 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 muita atenção. Nós temos o seguinte exemplo. Gosto de sorvete. Esse gosto é o verbo. Confere? Confere, tá? Só que quando eu digo gosto, a qual pessoa do discurso eu estou retornando ou fazendo referência? Eu. Eu gosto. Como é que eu sei que é eu? Porque o ozinho ali do gosto, o o no final da palavra, é uma desinência verbal de pessoa, tá? Número pessoa. Fazendo referência a eu, que é a primeira pessoa do singular. O nome, então, o nome desse o é desinência verbal. E isso vai ter de forma... Ele vai ocorrer de várias maneiras e em muitos momentos no nosso material, tá? Então, vejam que desinência verbal, ele vai indicar as reflexões de número, pessoa, modo e tempo, tá? Informação de língua portuguesa, da parte gramatical. Estou apenas resgatando, mas é algo que vocês já sabem, tá? E aí, eu vou pedir para que vocês terminem de ler e responder as questões propostas, tá? Agora, nesse momento, você vai responder, naturalmente, até a página de número 19. Aqui, ó. Até essa página aqui. Porque, em seguida, já é uma outra proposta que nós vamos ver em outro momento das nossas aulas, tá? Agora, eu vou tirar esse tempo para que nós possamos fazer a leitura e conhecer a enciclopédia online que eu disse que nós iríamos trabalhar hoje, que é a britânica, tá? Vamos lá para ela. Nós vamos deixar o nosso material um pouco em stand-by. E nós vamos, agora, fazer uma leitura desta enciclopédia, tá? Vamos lá, vamos lá. Pronto, aqui estamos. Pronto, aqui estamos. Vamos lá, então. Britânica Escola. Olha a primeira informação que nós temos. O nome da enciclopédia, tá? Já percebemos aqui que essa enciclopédia, ela tem uma relação com o Ministério da Educação. Então, uma enciclopédia utilizada, Britânica Escola, é uma enciclopédia utilizada, na verdade, ela é propagada pelo Ministério da Educação para que você, aluno, tenha acesso mesmo, tá? Nós temos aqui, explore o mundo de informações. Aqui nós temos uma barra de pesquisar, algumas informações como enciclopédia escolar e dicionário. Como nós não estamos trabalhando com dicionário, essa parte, então, ela não vai nos interessar, tá? Nós vamos deixar a enciclopédia escolar mesmo. Em seguida, nós temos algumas opções voltadas a busca de A a Z, biografias, videoteca, Atlas do Mundo, Descubra o Brasil e jogos. Isso aqui nós não vamos usar hoje, tá? Depois, nós temos algumas pesquisas por temas, e isso já se torna interessante. Eu posso pesquisar temas voltados, temas, né, os temas voltados às artes, à língua e literatura, às ciências da natureza, à história, aos esportes, à geografia, à matemática e à religião, tá? Nós temos algumas informações aqui que elas aparecem como informações rápidas, tá? Por exemplo, algumas informações sobre o reino animal. E nós vamos descobrir fatos ou curiosidades também sobre alguns animais, pesquisando no grupo Habitat, como a nossa plataforma vai sugerir. Então, aqui, nós já temos uma informação rápida sobre os anfíbios e sobre os répteis, tá? E veja o seguinte, essa informação que é apresentada aqui, ela não vai ter no dicionário, como por exemplo, eu vou clicar aqui, ele vai nos redirecionar, tá carregando. E aí, as informações que tem aqui, ó, por exemplo, eu vou colocar aqui salamandra, ó, parente do sapo, a salamandra é um anfíbio que tem a cauda parecida com os de alguns lagartos, tá? Mas, diferente deles, possui o corpo coberto por uma pele lisa, brilhante. Então, veja, são muitas informações de forma particular, tá? Informações particulares a respeito deste anfíbio, tá? No caso do répteofíbio, né? A mesma, da mesma família. E aí, você vai observar o seguinte, que o nosso dicionário, ele já não iria trazer essa informação mais detalhada, de forma mais aprofundada, tal dicionário iria trazer informações sobre classes gramaticais, informações mais objetivas. Iria dizer que, com certeza, é parente do sapo, e algumas informações inerentes à salamandra, mas não ia aprofundar. E, muito menos, iria trazer alguma imagem sobre este anfíbio, tá? Tanto que nós temos aqui, assim como outros anfíbios, a salamandra é capaz de beber na água ou em terra. O dicionário não iria trazer essa informação, tá? E temos algumas outras curiosidades também. Eu posso retornar também ao site, à página home, e nós vamos ter outras curiosidades. Nós temos aqui alguns animais extintos, aves, nós temos insetos e outros artrópodes. Então, se de repente você está estudando lá em ciências, sobre essas classes, tá? De animais, você pode entrar aqui na enciclopédia online e estudar sobre elas, tá? Você pode, enquanto... Lembrando que você, aluno, é protagonista do seu aprendizado. Então, você tem total liberdade para que você entre numa enciclopédia e faça a sua pesquisa, tá? Ah, professor, mas eu posso fazer isso sozinho? Pode, claro. Você pode pesquisar no Google mesmo, o Britânica Escola, e ele vai te redirecionar a este link, tá? Você deve fazer a utilização mesmo desta plataforma. Ela vai te ajudar em todos os sentidos, tá? Nós temos aqui alguns conteúdos curiosos, enfim, algumas informações interessantes. Vamos voltar aqui para cima, e nós vamos aqui em língua e literatura, tá? O que nós vamos observar aqui? As informações que são apresentadas para a gente. Nós temos aqui algumas informações sobre o que significa abreviatura, tá? Nós temos algumas informações já, porque está em ordem alfabética, né? Do que seja Academia Brasileira de Letras, o que seja alfabeto, literatura da América Latina, o que é uma biblioteca, o que é Braille, caligrafia, olha, o que é o dicionário, o que é uma enciclopédia. Vamos clicar aqui em enciclopédia. Vamos ver o conceito que ele dá, que é o conceito que nós estamos trabalhando. Quando eu clico aqui em enciclopédia, veja a quantidade de informação que nós temos, tanto que nós temos até a história da enciclopédia. De que forma nós podemos verificar isso? Quando nós paramos para ler, olha só a introdução do conceito que é dado. Nós temos que enciclopédia, é o nome que se dá uma obra que reúne grande quantidade de informações sobre os mais diversos campos do conhecimento humano, tá? Veja, é um conceito mais aprofundado. Antes era sempre apresentado em forma de livro. Lembra que teve uma aula que eu comentei, que nós tínhamos nas nossas casas, uma enciclopédia que era chamada de Barça. Inclusive, o nosso próprio livro de atividade traz uma curiosidade sobre o nome Barça, tá? E nós tínhamos essa enciclopédia dividida em volumes, tá? Então, se você tinha curiosidade de aprender, não sei, sobre, de repente, revolução industrial, lembrando que aí nós temos a letra R, então você ia direto no volume que tinha ali o teor histórico e na letra R, tá? E você ia encontrar essa informação, tá? Hoje, as enciclopédias, elas entraram na era eletrônica. Na verdade, praticamente tudo entrou na era eletrônica. Até se você quiser ouvir uma música na internet, você acessa uma plataforma de streaming, né? O Spotify, por exemplo. E aí você ouve a sua música. Então, além de serem publicadas em livros, também são editadas em CDs ou em sites da internet, que é o nosso caso. Nós estamos vendo por um site de internet, tá? Que é enriquecida com a utilização de recursos multimídia que geralmente facilitam a consulta, tá? Nós temos uma foto, uma informação e aqui nós temos a história da enciclopédia. É importante que você tenha este contato, tá? É importante que você saiba disso. Já que nós estamos estudando sobre isso, Então, poxa, por que eu, no momento de curiosidade, não abro a enciclopédia para fazer essa pesquisa, tá? E nós temos aqui mais informações. Vamos ver rapidamente. O termo enciclopédia tem origem nas palavras gregas em kiklos, né? Em torno de, e paideia, educação. Olha só que bacana. O desejo de englobar todos os conhecimentos humanos em uma única obra. Já existia na Grécia, tempo de Aristóteles. Persistir durante a Idade Média. Legal. E aí você vai terminar de fazer essa leitura, tá? Eu espero que você entre, faça esse mesmo acesso, para que você se sinta mesmo curioso em ver essas informações, tá? O objetivo de hoje é te mostrar como que você pode acessar a sua plataforma, de que forma ela se apresenta, tá? E agora, turma, eu vou destinar esses minutos finais da nossa aula para a nossa atividade que eu vou deixar em PDF. Atividade que você vai fazer no seu caderno. Já te mostrei qual atividade você vai fazer lá no nosso livro de atividade. Estou te mostrando uma enciclopédia online, que é o Britânica Escola, tá? E agora, nesse último e terceiro momento da nossa aula de hoje, vou comentar sobre a nossa atividade para casa. Tá bom? Vamos lá? Pronto, turma. Aqui estamos, tá? Essa vai ser a atividade que eu vou deixar em PDF para casa, para que você responda. Mas você deverá já começar essa atividade hoje e, se possível, entregar. Hoje ainda, tá? Porque ela está muito leve, está muito tranquila, muito fácil. Aí, olha só, essa atividade em PDF, essa que eu vou explicar aqui. A atividade do livro de atividades, você pode entregar na próxima aula, não tem problema. Porque eu sei que você vai precisar de um bom tempinho para pensar sobre as questões, pensar sobre as respostas, porque leva realmente um tempo, tá? De qualquer forma, eu deixo ainda o comentário aqui que você vai precisar do livro de produção textual, que é este aqui que aparece. Já pedi para vocês realizarem as questões de 1 a 8 das páginas 13 a 19 como tarefa de casa. E aí eu vou me ater a este exercício aqui, tá? Turma, além de fazer a atividade que eu acabei de comentar, tem essa atividade do caderno e eu peço encarecidamente, não retire as respostas da internet. Eu fiquei um pouquinho, assim, frustrado quando eu vi muitos alunos retirando respostas da internet de coisas que eu mesmo comentei nas nossas aulas. Então, por favor, tomem esse pouquinho de delicadeza, de cuidado, de atenção, tá bom? Porque essas perguntas, elas são importantes, elas vão te fazer pensar sobre a proposta da nossa aula. Se você retira da internet, muitas coisas que estão na internet, elas são duvidosas, às vezes não são verdades, alguns conceitos, eles não são bem elaborados. E aqui na nossa aula, não. Então, nós destinamos esse tempo para que você reflita sobre esse conteúdo, tá? Eu sei que em muitos momentos você tem muitas atividades de muitas disciplinas para fazer, mas tire um tempinho e se organize para a nossa disciplina também. Ela é tão importante quanto as outras, tá? E as perguntas que eu faço são as seguintes, são oito. E começando pela primeira, nós temos como as enciclopédias podem ser divididas? Nós comentamos na nossa aula de hoje, são duas divisões. E aí eu vou deixar que você depois veja direitinho. O que é a Wikiavis? Comentei sobre ela hoje, não foi? Depois você retorne e faça lá uma observação cautelosa. O que é a Wikipédia? Opa, Wikipédia, você vai lembrar do conceito da aula passada. Ou você pode retornar ao livro na produção, na proposta 2, tá? Que a proposta da aula passada tem essa resposta. 4, por qual motivo, no caso, por qual motivo, esse S aqui, ele saiu de gaiato, tá? Por qual motivo as aspas são importantes no texto? E aí eu comentei hoje, tá? Se você esteve bem atento, você vai lembrar desse conceito. 5, você considera que hoje em dia as enciclopédias não são tão procuradas? Por qual motivo? E aí você vai ter uma resposta mais de cunho pessoal. Mas eu quero que você realmente escreva uma resposta elaborada, tá? Não quero uma resposta assim, sim, não. Pense um pouquinho, numa resposta bem bacana. 6, o que é elipse? Comentamos hoje. 7, por qual motivo elipse se torna importante no verbete enciclopédico? Também comentei, tá? Para que não haja repetições. E 8, qual a importância da desinente verbal no verbete enciclopédico? Também comentei. Então vejam que foram questões, todas, todas, exceto aqui a terceira, né? Todas da aula de hoje. Mas essa terceira aqui é bem tranquila, tá? Turma, então eu vou finalizar nossa aula por aqui. Falei para vocês que ela seria uma aula bem leve. Aos alunos que fazem atividade adaptada, podem me procurar. Inclusive, eu recebi alguns comentários desses alunos, assim, fenomenais. Agradeço, tá? Estamos aqui para ter uma boa relação. E, no mais, boa atividade para vocês, tá? Dúvidas, me procurem. E é isso. Aguardarei vocês, então, na nossa próxima aula, viu? Até lá.